Mais moderno em exames de próstata, exame não invasivo, rápido e confortável, a técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. Radimed, sempre à frente. Radimed, sempre à frente. Alex aí, Alex, ouvir Folha FM. Ela vai direto na 98,3. É, também, ah, logo mais reprise na Plena TV. Voltamos no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radimed Diagnósticos por Imagem. Bem, Campos tem sol entre nuvens agora com temperatura em elevação. A máxima para hoje é de 28 graus. Só conferir aqui como é que está o tempo, se amanheceu nublado, choveu durante a madrugada, né? Mas agora pela manhã a previsão é essa de sol entre nuvens, é isso aí. Está mais claro um pouco aqui na área central. Tem sol, bastante nuvens ainda aqui pela região, mas sem previsão de chuva para hoje. No programa de hoje, temos o prazer de receber aqui o Elinho Anormal, membro do diretório do PT, foi pré-candidato a prefeito de Campos nestas eleições e a gente está fazendo aqui um balanço, uma tentativa de entender os erros e acertos na visão de um dos, talvez mais longevos, não que seja velho, né? Isso não dá problema. Velho é aquela turma que joga no Fluminense, aquilo é velho, o resto é brincadeira. Mas um dos mais antigos diretores, ex-presidente também do PT, desse importante diretório do partido no país. Elinho, a gente queria entrar aqui na... a gente vai entrar nessa questão proporcional, onde a esquerda ficou dividida. Vamos falar do convite, a Natália, do PT, como é que foi, como é que não foi. Mas antes, eu queria trazer uma análise aqui para você fazer do que o professor Jorge Gomes Coutinho tem, assim, um equilíbrio muito grande quando ele escreve e ele pontua aqui uma questão muito importante, justamente sobre essa questão de erros e acertos do PT e da esquerda. Mas principalmente dessa oposição em campos. E ele traz aqui, no dia 6 de outubro, dia da eleição, no domingo, ele escreveu e foi publicado no portal folha1.com.br, lá no blog Opiniões do Aloysio, um artigo dele em que, eu resumindo, ele acredita que, para a esquerda ter sucesso, ela precisa construir uma alternativa que dialogue melhor com o povo de forma mais afetiva. E depois, logo no dia 7, ele esteve aqui, onde você está, e falou também a mesma coisa, que é preciso dialogar com o eleitorado simpático ao PT e que está nessa camada que o PT atinge, trabalha, que é, naturalmente, os mais carentes, para que o PT consiga superar o modelo dos garotinhos e não ficar enfrentando os garotinhos a vida inteira, ou tentando combater os garotinhos. Porque os garotinhos, lá, como o Jorge escreve, no início eles entenderam quais eram as pautas da população, começou a atender e a resolver, a defender e depois, então, a atender essas pautas. E ninguém conversa melhor com o Guaruz, por exemplo, do que os garotinhos. Você pode virar, e agora está começando com a 98 também. Ou seja, Vladimir conseguiu ganhar na 98, com apoio de Caio, com toda a estrutura, conforme ele analisou aqui também, com tudo que ele vinha fazendo, mas ganhou, o que antes nunca tinha sido feito assim como a... Ele chegou a ganhar no primeiro turno da eleição de 2020, mas com 18 votos de diferença de Caio. Então, ali é um empate, praticamente. E aí eu vou usar a pergunta do outro professor também, baseado nesse... que parece muito com esse tema aqui que o Jorge propõe, que é do Celeno Martim, está lá no Face. Por que o discurso do PT não atinge o eleitor, principalmente das classes C e D, que representam a grande massa eleitoral? Eu colocaria aqui, só na pergunta do Celeno, se é que me permite, por que o discurso do PT não atinge mais o eleitor? Não atinge mais, já atingiu, hoje não atinge mais. Então, Claudinho, primeiramente, com relação tanto ao Jorge quanto ao Celeno, dizer que não é difícil de entender, qualquer que seja a análise que seja feita, e eu respeito, e isso é muito bom, acho que é o princípio básico da humanidade, a civilização da humanidade, é saber respeitar uns aos outros. Quando o Jorge coloca de dialogar, de buscar, quando eu me coloco enquanto pré-candidato a prefeito, eu me coloco exatamente nessa condição. Eu citei aqui hoje, pelo menos dois anos antes de você começar a dar o primeiro passo para o prefeito eleitoral, olha que daqui a dois anos nós vamos ter eleição para governador, para presidente da República, deputado federal, deputado estadual, para senador da República, estou me colocando hoje. Elin, você parece que ainda é muito certa a ideia, né? Pode ir achar o que quiser, mas eu já me encontrei com pessoas do diretório estadual e falei assim, olha, vou disputar uma vaga para o Senado, qual o problema? O que está acontecendo que eu não posso enquanto cidadão? Cumpro tudo aquilo que está previsto na legislação. Hoje me sinto muito mais à vontade de chegar aqui e falar sobre isso. Respondendo, e falando aqui com relação à análise feita pelo Jorge, pelo qual eu tenho muito respeito e carinho, não se dá para se fazer uma caminhada deixando de ter um início de caminhada previamente bem preparado. Eu disse, para ser candidato a prefeito de campo, pelo menos dois anos antes, eu tinha que amanhecer em Santo Eduardo e anoitecer, Beto, lá em Farol de Santo Mé. E lá na Serrinha, aí no Imbé, eu pergunto, será que o nosso candidato a prefeito teve tempo de fazer isso? Será que o Jefferson, o professor Jefferson, teve condições de andar todos esses municípios? Mais de 4 mil quilômetros quadrados que tem a cidade, o município de Campos? Então, conhecer isso, e aí, Claudinho, eu quando coloco que eu gostaria muito de ser esse candidato, porque eu já fiz isso. Eu já percorri o estado do Rio de Janeiro. Hoje, hoje, tenho a felicidade de andar o Brasil todo. Eu ando de norte a sul, participo de uma área que eu cuido da questão, sou diretor de meio ambiente a nível nacional. Então, aqui, trazendo para Campos, trazendo para Campos, não deve se esperar para se fazer tudo em cima da hora. Tem que ter acompanhamento de pesquisa, tem que ter uma equipe técnica boa, tem que ter uma equipe política boa, tem que ter uma estrutura muito boa para enfrentar, no debate, aquilo que a população precisa. Então, para se fazer uma análise aqui, tanto do Jorge quanto do Silei, de voltar para a base, de dialogar com a sua classe A, B, C e D, eu acho que tem que dialogar com todas as pessoas. Você quer ver uma dificuldade que tem? O lado dos trabalhadores, tem trabalhador que acha que ele tem que ter tudo. E do outro lado, você tem a classe empresarial que também acha que tem que ter tudo. Então, de boa, eu estou tranquilo com relação a isso. Eu sempre disse, eu sempre tive lado, o meu lado sempre foi o lado dos trabalhadores. Agora, eu tenho facilidade, eu tenho bons amigos que são empresários, a gente dialoga, conversa, busca um entendimento, porque sem entendimento a gente não vai chegar a lugar nenhum. E tem que ser bom para os dois lados. Quando eu sento para uma mesa de negociação para conversar, e aí o sindicato me traz essa experiência, o movimento sindical pelo qual eu comecei em 1986, e estou ainda no movimento sindical, estou passando o cajado para frente agora, vai ter eleição esse ano no sindicato, eu não sou mais candidato a presidente do sindicato, estou passando o cajado para frente, vai ter eleição agora recentemente lá no nosso sindicato, de modo que, se não houver diálogo, é ruim para todos os lados. Tem que haver diálogo. E eu tenho percebido que não tem acontecido isso. O que prevalece nas eleições? Se nós formos trazer para a eleição municipal em campos, nos últimos dias da campanha eleitoral em campos, com data venda e com todo o respeito que eu tenho, aquelas pessoas que foram candidatos. Você via um mar de pessoas na rua segurando bandeirinha, segurando lá o número do candidato, fulano de tal, isso é muito ruim, as pessoas não precisam disso, as pessoas, os nossos companheiros, as trabalhadoras, os trabalhadores, os empresários, têm que ser vistos de uma outra forma. Nós estamos na contramão da história. Campos, cidade de Campos dos Goitacazes. Eu me lembro, quando eu estive no governo, eu fui secretário municipal duas vezes aqui em Campos, e eu me lembro da história dos Reuters de petróleo. Os Reuters de petróleo em Campos, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, era 300 mil reais. 300 mil reais. Hoje, 24 anos depois, Campos recebeu de Reuters de petróleo aproximadamente 35 bilhões de reais. o que tem, qual o legado que esses políticos vão deixar para a cidade de Campos? É uma pergunta. Agora, esse debate tem que ser feito com antecedência. Tem que buscar para o seu lado, essa, para o seu lado que eu me refiro para a discussão do debate, tem que buscar a sociedade, independente de classe, tem que buscar o empresário, mostrar, amigo, aqui tem alguém que não vai te explorar, não vai te pedir 10% de uma obra, tem alguém que vai administrar essa cidade olhando o olho no olho das pessoas. Qual o legado que todos os prefeitos que passaram por aí, e vêm de geração a geração, hoje é o filho do ex-governador, da ex-governadora, anteriormente voltou à prefeitura de Campos, o neto do ex-prefeito de Campos, e o que está se deixando de legado para essa cidade? Você não tem a perspectiva de tirar o povo dessa servidão, o povo está escravizado, o povo vive embaixo, o programa criado de Bolsa Família, que foi criado pelo Frei Beto, criou-se nessa prefeitura que o PT administrava, as pessoas têm que entender isso, como que se deu a questão do Bolsa Família, o Bolsa Família tem uma entrada, mas tem uma porta enorme de saída, mas não as pessoas querem ficar agarradas no Bolsa Família, o Bolsa Família deu certo? Deu certo, mas não pode ser uma coisa eterna, as pessoas têm que ter o orgulho e a satisfação de dizer assim, poxa, estou levando para casa fruto do suor do meu trabalho, não dá para ficar agarrado nos programas sociais, e os nossos governos, em especial aqui na região do estado do Rio de Janeiro, muitos dos nossos governos, têm se pautado somente nas políticas sociais, você pode observar que tanto o setor público, quanto o setor privado, precisam se olhar de forma diferente, quando eu vejo um prefeito vir aqui nesse microfone e falar que ele está abrindo um hospital, eu falo assim, está na contramão da história, você quer ir para o hospital, Beto? Alguém quer ir para o hospital? Pelo amor de Deus, eu não quero falar de hospital, eu quero falar de empregabilidade, de trabalho, de renda para os trabalhadores, chamar um empresário para perto e dizer, amigo, a história agora mudou, você vai ser um empresário que não vai ser mais acharcado por ninguém, o cara tem que olhar o olho no olho e saber se, poxa, eu estou tratando com pessoas sérias, mas infelizmente na política ainda prevalece, é dando o que se recebe, eu acho que tem muita coisa para ser mudada, quando o Jorge coloca isso aí, é o que eu gostaria de fazer, gostaria muito de poder ter sido candidato ao PT, mas com antecedência, o dinheiro é importante, o dinheiro é muito importante, mas dinheiro não resolve tudo, dinheiro não resolve tudo, dinheiro muitas das vezes acaba estragando, ao invés de ajudar, acaba estragando. É se resolvesse, tinha resultado diferente na eleição. Exatamente, você viu agora, é recente, o que aconteceu aqui no município de Campos, você olhava, parecia um mar de, as pessoas se enganam, então precisa estar muito, muito cercado, de uma nova conduta na política, quando falam que é Campos, se deixar eu falar, hoje eu tomei soltinho. Como que, então, fala para mim, como que você vê o desempenho da delegada Madeleine, o teto que ela alcançou nas eleições de votação, foram mais de 60 mil votos, diferentemente do outro candidato na eleição passada, dos Bacelar, né, que, doutor Bruno Calil, que passou pouco mais de 30 mil votos, então ela, fez uma performance dobrada, né, o dobro de votos, como que você analisa a performance dela, e como que você analisa, a derrota dos Bacelar, imposta pelos garotinhos, mesmo com o apoio de Carla Machado. Como escreveu o Aloysio, abriu o Barbosa, logo depois das eleições lá no blog Epilhões, os Bacelar ainda virgem de segundo turno em Campos, na eleição majoritária. Então, Claudinho, a delegada Madeleine, e, obviamente, os Bacelar, acham que política se resolve, muitas das vezes, de uma forma que eles pensam que é a forma mais correta. Eu respeito, eu só lamento, porque pode ser que Campos tenha perdido uma ótima delegada, né, e tenha, ganho uma política que pode não prosperar como tanto almejava. Eu não conhecia, não conheço, né, a delegada, mas hoje ela já não é mais delegada, ela está à disposição na alérgia, eu acho que, assim, ela deveria ter voltado para a função dela, pela qual ela exercia muito bem. É uma opinião pessoal minha. Ela hoje se encontra, pelo menos o noticiário mostra, que ela deixou de ser delegada, olha só que loucura, deixou de ser delegada, perdeu as eleições, e foi levado pelos Bacelar. Eu acho que, dentro de um contexto, né, da eleição municipal, pelo que nós percebemos, e eu já disse aqui, que dinheiro às vezes não resolve tudo, a eleição nossa, doutor Macon, quando ele teve os mesmos 60 mil votos que ela obteve nessa eleição, nós gastamos 160 mil reais na campanha, está lá na prestação de conta, e doutor Macon teve mais de 65 mil votos na eleição dele. Então, o desempenho do grupo Bacelar, junto com a própria Carla Machado, eu acho que foi muito ruim, foi uma demonstração de que as pessoas querem usar, querem ganhar a eleição na força do braço, e não é na força do braço, tem que ser na força dos argumentos, das propostas, daquilo que nós queremos de mudança para uma cidade. Nós vivemos na cidade. Então, você pega a campanha que nós acabamos de vivenciar, muitas pessoas achavam que aquela multidão na rua fosse transformar em votos, e não transformou. Muitas das vezes, você não tem todo aquele recurso e transforma isso, foi o caso nosso, na campanha do doutor Macon. A gente não tinha recurso, mas tinha um bom candidato. A gente tinha algo a ser apresentado para a sociedade. E a sociedade respeitava aquele quadro, que não foi o caso agora. Eu acho que tanto a delegada quanto o grupo Bacelar perdeu muito nessas eleições, saiu muito enfraquecido. Considero que o atual prefeito, ele soube usar muito bem a estratégia política para chegar ao ponto que ele chegou, não pelo fato do seu pai, da sua mãe, mas muito mais por ele mesmo, porque ser um garoto novo ainda, carismático, e eu digo aqui, de coração, torço, mas torço muito para que faça realmente, eu até ouvi o Teseu fazendo uma intervenção, dizendo que vai cobrar, e ele disse aqui nesse programa também, que ele vai cobrar do prefeito pelas propostas apresentadas. E o Teseu está corretiço, mesmo não sendo vereador, cabe a ele fazer isso. Aliás, eles, desculpa, perdão, vou só rapidinho, você volta ao seu cinto. Eles se falaram aqui na última entrevista do Vladimir, Teseu mandou uma mensagem no meu privado, passei para o Vladimir ao vivo, ele respondeu, falou, estou esperando o Teseu na minha vida. Eu estou antenado, Claudinho, eu estou antenado com vocês. Aliás, você na sua, porque você fala em, tem que se aliar aos garotinhos, deixar de se aliar, como o Jorge colocou aqui, é entender o processo e ele mesmo falou que o PT não pode pautar o que a população quer. Que pachorra é essa? Ele falou aqui, está lá no corte na internet. Perfeito. Você pode ouvir, você vai lá ver e está no programa. Ou seja, que história é essa? O PT não pode, o PT tem que ouvir o que a população quer para poder dialogar. E aí, tem um comentário aqui no Instagram, o Robson Diego que comenta ali, deixa eu ver aqui, pergunta, o PT precisa melhorar o diálogo também, criando mais pessoas que espelhem Lula e não ficarmos presos só nele, pois infelizmente com o tempo ele vai passar e depois que ele passar, como será? Aliás, é outra discussão que dá na semana de programa. Quem é o sucessor de Lula no PT? O PT tem ótimos quadros, o PT tem ótimos quadros, eu tenho respeito enorme pelo presidente Lula, é uma figura embremática, é difícil você fazer uma análise de um garoto que saiu lá do Nordeste e veio para São Paulo e criou a sua estrutura de vida em São Paulo com a sua mãe, com seus irmãos, eu tenho muito respeito, eu conheci o presidente Lula já na década de 80, quando eu estive em São Paulo, e mais propriamente quando ele foi constituinte em Brasília. a nossa Constituição está aí, tem a participação dele também, e eu tenho respeito e gosto da política, da forma que o presidente Lula faz, mas não dá para ficar esperando só no Lula, tem que ter outros bons quadros. E aí, Claudinho, trazendo para essa análise daquilo que o Geróide está falando, é diferente, o PT, assim como qualquer outro partido, ele é inerte, ele não fala, quem fala são as pessoas, o grande obstáculo está aí, quem é que está falando, quem é que está conversando, quem é que está dialogando com a sociedade, quem é as pessoas que representam esses partidos. Assim como a justiça, a justiça é inerte, ela só se movimenta quando você provoca a justiça, senão a justiça não vai falar, então é preciso entender como é que funciona. O Partido dos Trabalhadores, do qual eu me orgulho muito e faço parte, eu tenho buscado dialogar e conversar. agora tem momentos que a coisa vai apertando, você tem que tomar decisões e não é você sozinho que toma as decisões. Eu falei aqui no início, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Campos, eu trabalhei durante dois anos para que eu pudesse ser o candidato. Como eu vi que a tendência era apoiar a Carla Machado ou apoiar o Jefferson, eu me coloquei na minha mais humilde posição de dizer o seguinte, olha, toca o Marco, quer que o Jefferson seja o candidato, apoia o Jefferson, vamos embora, vamos tocar o Marco. Eu não fugi de dentro do Marco, eu fiquei dentro do Marco. Se o Marco afundou, afundou com a gente, com todos nós juntos. E é preciso que as pessoas entendam isso. E a proposta apresentada por nós naquele momento pode ter sido a melhor proposta, mas isso não chegou, não chegou para a sociedade de forma que a sociedade entendesse. Tanto é que o professor Jefferson ficou nos seus 13 mil votos. O Vladimir teve aí 192 mil, a sociedade compreendeu melhor o que ele estava passando, o recado que ele estava passando. Então, é preciso com que nós saibamos trabalhar de tal forma. Tem umas coisas muito interessantes, e deixar aqui, a gente faz dois, três programas aqui todo dia. Você analisa friamente, onde eu trabalho, eu trabalho há 43 anos, parece que eu sou muito velho, mas não sou não, eu acredito, estou acima de você um pouquinho, muito próximo do Beto também. Mas, dizer assim, onde eu trabalho, eu fui eleito, disputei três eleições para presidente de sindicato, onde eu trabalho. A empresa tinha 12 mil empregados, hoje está resumido a 3 mil empregados. Mas lá onde eu trabalho, meus colegas me elegeram 13 vezes presidente de sindicato. Olha que coisa interessante, aonde as pessoas me conhecem, aonde eu trabalho, eu disputei 13 vezes. Ganhei as 13 eleições lá. Disputei eleição a nível nacional. Hoje eu sou secretário nacional de meio ambiente e resíduo sólido. Eu vou disputar uma eleição onde as pessoas não me conhecem? Então, aqui em Campos, quando eu coloco o meu nome, eu gostaria muito de ter sido candidato, porque eu tenho certeza que as pessoas me conhecem. Aí, quando você coloca pesquisa, que o nome não vai para pesquisa, como é que o meu nome vai aparecer numa circunstância de pesquisa estimulada ou espontânea, se o seu nome não está na pesquisa? Obviamente, mas a Elinha tem o contraditório. Mesmo o teu nome não estando na pesquisa, se você fosse tão conhecido, as pessoas me dizem, não, eu vou votar no Elinha normal. Podia acontecer isso também. É, na espontânea sim. Obviamente. Na espontânea é quando o Instituto de Pesquisa oferece ao candidato para ele falar de cabeça em quem ele votaria. Ou na estimulada é quando... É, mas quando eu chego na estimulada lá em Itálvia, pelo menos você vai votar no Claudinho, o Claudinho é aqui de Itálvia, rapaz. Aí já mudou o contexto. Ninguém me conhece lá, mas não. Já mudou. Não, não te conhece, mas você vem de Itálvia, né? Sim. Você é criado lá, filho de Itálvia. Então, assim, obviamente que tem toda uma estratégia de... Ah, sim, sim. Agora, só voltando para falar, Claudinho, eu entendo tanto o Geógico quanto o Silene, eu tenho respeito com esses todos os dois, né? Tenho respeito por eles, mas uma campanha carece de um bom planejamento. As pessoas, às vezes, estão pontuando só de dinheiro. Eu tenho certeza que aqui em Câmara não teve um voto comprado. Eu acredito nisso. As pessoas não vendem o voto, né? São coisas que as pessoas... Ah, fulano vendeu o voto. Eu acredito nisso. Eu acredito no convencimento. As pessoas vão lá e convencem o outro. É preciso estar com com disposição de convencer as pessoas. Quando eu me coloco como pré-candidato, eu gostaria muito de discutir, por exemplo, saneamento no município de Campos. Como é que está o saneamento no município de Campos? Quando eu vim para o programa aqui, eu fico imaginando, trazendo para a interface hoje, o município de São João da Barra com o município de Campos. Passa até aqui um indicativo. Não pode ou não tem vontade de fazer. Você pega essa estrada da BR-356 que sai de São João da Barra até Campos? Isso ali é um inferno. É uma rodovia que já deveria estar duplicada. Por que não duplicou essa rodovia ainda, a 356? O que está faltando para duplicar essa rodovia? Dois municípios bilionários, São João da Barra e Campos, mas a rodovia é federal. Busca o entendimento com os parlamentares federais, busca o entendimento com o governo federal. É um projeto muito interessante, que eu acho que tem que ser visto, tem que ser olhado. o fluxo que tem de Campos para São João da Barra e agora principalmente com a questão do Porto do Açú, cada vez aumenta mais. Ah, mas tem vários projetos. Pensa-se em vários projetos faraônicos e um projeto tão simples que é a duplicação da BR-356. Não se faz. A questão de Campos, por exemplo, dizer aqui ao prefeito atual, é inadmissível você ter, e isso foi muito debatido, discutido, a questão do transporte de Campos. A concessão dos serviços de transporte no município de Campos é feita pelo município. Se está essa desgraceira toda que está aí, se o município não é bem atendido, a responsabilidade é do município. Pelo amor de Deus, o que está faltando? Cadê os empresários dos ônibus? Cadê o prefeito para chegar a discutir e debater? Aí eu quero pontuar, quero dizer a você, o que está faltando? Está faltando diálogo, que é o que o Jorge falou. O Jorge colocou isso aqui. Está tendo realmente um debate, discussão? Você pega, por exemplo, a Câmara de Vereadores de Campos, 25 vereadores. Aí está lá os vereadores e dizem, esse bairro é que pertence a mim. Que história é essa, rapaz? Quem é dono de bairro? Quem é dono do voto de ninguém? Agora, quer discutir o orçamento participativo? Que é algo que eu gostaria muito de ter colocado para a sociedade de Campos? Porque é onde o PT governou, e aí você está aqui, Recife, você está Belo Horizonte, você está São Paulo, você está Porto Alegre, com o Olívio Dutra, com o Tasso Gelo. Foi as melhores administrações do PT, porque lá no início, quando o PT começou a governar várias prefeituras, se aplicava o orçamento participativo. Eu vou perguntar a quem mora lá em Santo Eduardo, alguém que teve coragem de lá em Santo Eduardo discutir com o pessoal de Santo, sentar a bunda na cadeira lá e discutir com o pessoal de Santo Eduardo, o que é prioridade do Santo Eduardo? Vai para Farol de Santo Mé fazer tria elétrica, beleza, ótimo, as pessoas gostam muito disso, mas é dinheiro público que está sendo colocado. Será que é prioridade fazer show realmente? É isso que a população de Farol de Santo Mé quer? Ou quer que o seu filho que é nascido em Farol de Santo Mé tenha um trabalho digno que vai levar o salário para dentro de casa? Na minha visão, eu sonho muito com o Campos, por isso que eu sou daqui do município, eu penso que o Campos, eu não vejo Campos, ô Claudinho, cadê o setor privado que desapareceu, por exemplo, na indústria de Campos? Nós tínhamos quantas usinas em Campos? Ah, ele disse que quer buscar usina? Vamos buscar usina. Se vai gerar emprego, vai gerar renda para os trabalhadores, é tudo que nós precisamos. Mas não, acabaram as usinas, tem a Coagro, tem aqui a Cara Brava que está na divisa de São Francisco com o Campos, e você não vê isso frutificar de tal forma que pudesse você ver uma grande indústria, já teve aqui a questão da indústria que é muito próximo aqui de onde nós estamos, de texto, de roupa, de fabricante de roupa, acabou isso, está acabando. Então, Campos vive de quê? Está vivendo aí da questão dos rodes de petróleo. E é a hora que acabar os rodes de petróleo? Cadê o desenvolvimento da nossa cidade de Campos? Então, assim, eu estou falando muita coisa que o tempo urge, o tempo vai embora, mas é um sonho que eu tenho de ver uma cidade, uma cidade melhor para todos, uma cidade onde a gente possa ter prosperidade, não é prosperidade pregada por alguns aí, de ficar rico, mas ter prosperidade no sentido de a gente poder dizer assim, poxa, Campos hoje desfruta de uma saúde exemplar, Campos hoje desfruta de uma educação exemplar. Sabe, Claudinho, uma pergunta para nós? Eu vou perguntar, eu vou responder. Sabe por que que existem os hospitais privados na cidade de Campos? Porque o público deixou de existir. Não se administra o público como deveria se administrar. As escolas, há de se lembrar, três, quatro décadas atrás, as escolas públicas, para quem conheceu a história do liceu, ISEPAN e outras escolas públicas, eram um exemplo da cidade. Hoje, infelizmente, a iniciativa privada está tomando conta de tudo. E a pessoa diz assim, não, saúde é um direito de todos. Como que é direito de todos? Se nós estamos percebendo que cada vez são poucos usufruindo daquilo que pode estar usufruindo que as escolas particulares e as escolas públicas sendo desmerecedoras do respeito que elas deveriam merecer. Para terminar essa parte, quero dizer a você o seguinte, aqui nesse meio de comunicação, aqui com você, com a Luísa, o Cristóvão, o ex-governador do Distrito Federal, disse aqui em Bonsonha e Alta Voz, e eu vou dizer mais uma vez, o bom professor, e aí é para cobrar mesmo, o bom professor deveria ter no mínimo 15 mil reais de salário. Porque é fácil, Claudinho, é matemática, você multiplica o que ganha um professor de 15 mil reais de tempo integral, você vai, poxa, realmente meu filho está estudando na escola, o professor não pode reclamar, eu vou cobrar do professor, assim é o médico também na saúde, paga-se pessimamente aos médicos e querem cobrar dos médicos, e eu tenho colocado, porque eu não quero ir a médico não, amigo, você só vai a médico, você precisa de ir a médico, você vai ao hospital quando precisa de um hospital. Mas não é assim, por isso que a gente morre cedo, que a gente só vai a médico quando precisa, tem que ir para preventivo. Elin, deixa eu trazer... A medicina preventiva, ela é fundamental, e eu não vejo esse cuidado hoje, e não é só aqui em Campos, não, são várias cidades que os prefeitos, não precisa o prefeito ser médico, mas tem que ter o mínimo de sensibilidade de dizer assim, poxa, eu não criei um hospital na minha cidade, porque uma das melhores coisas que tem, eu acho que um dos saldos positivos é ter a capacidade de fazer gerenciamento, gerenciar, eu sou presidente de sindicato, se eu não andar corretamente lá, vão me cobrar, porque eu tenho que prestar conta do que eu faço, e infelizmente os gestores públicos têm deixado as coisas muito assim, e aí por outra parte, quanto mais ignorante a sociedade, mais fácil de ser controlado. de novo, a esquerda em campos fica dividida e não faz um representante lá no legislativo. O último feito pelo PT não foi o nosso saudoso Renatinho Barbosa, foi o Marcão, foi o último feito diretamente pelo PT. Marcão passou pelo PT também, né? Passou, e ganhou a eleição como vereador pelo PT. Ele foi eleito pelo PT? Cara, eu me lembro que o Renatinho Barbosa veio para o PT, também o outro vereador também de mandato que foi secretário de saúde, também veio para o PT. Marcão foi eleito, agora eu só estou na dúvida que você foi eleito pelo PT, mas eu acho que foi o PT. Ele teve mais de 5 mil votos naquela eleição que o colocou na Câmara, chegou a ser presidente da Câmara, mas o que eu quero entender agora, e depois eu pesquiso o Marcão aqui, mas seguramente uma eleição que ele ganhou para vereador, ele teve mais de 5 mil votos. Só quero confirmar se ele passou realmente, se ele já estava no PT ou se ele foi para o PT depois de eleito. O que aconteceu de novo? E aí eu perguntei a Natália Soares, excelente quadro, performance política eleitoral dela é fantástica, tanto na eleição de 2020 majoritária em que ela obteve a votação extraordinária, ficando em quinto, quase passando o Rafael que era o prefeito da época, depois teve uma excelente votação em campos, na primeira ela teve 11 mil arredondando para a prefeita, depois mais de 9 mil para a deputada, dois anos depois, 2022, e agora em 2024 ela teve 3.583 votos para a vereadora. O PT convidou, ela confirmou, o PT chegou a convidá-la para, naquela janela, até abril, você viu que eu estava certo, eu estava certo no início, que eu disse que se realmente 3 ou 4 candidatos que nós tínhamos a perspectiva de trazer para o PT e de formar a chapa com a gente, obviamente não 2, 3, como alguns defendiam, achavam que iam fazer, mas se tivesse encaixado, não só a Natália, mas os 2 ou 3 companheiros nossos que nós convidamos para que viessem para a nossa coligação, para a nossa coligação, para a nossa federação, PT, PC do BIPV, certamente nós tínhamos hoje uma representatividade muito exemplar na Câmara de Vereadores, não que os que estão lá não mereçam, serem respeitados, todos serão respeitados, devem ser respeitados por nós, mas é assim mesmo, a vida faz parte desses desafios, eu espero que a Natália me apoie para senador, vou colocar aqui, vou lançar a rede ao bar, a Natália é um ótimo quadro, eu tenho muita apreço e admiração, é realmente uma pessoa muito qualificada, preparada para os debates, para essa questão de representatividade, e aí vale, não só para a campanha majoritária que ela já disputou, a eleição para o Legislativo, municipal e estadual, é assim mesmo, acho que faz parte da vida da gente. Marcão foi eleito pelo PT em 2008 com 1.852 votos, depois é que ele teve 5 mil votos, mas foi eleito pelo PT, então ele é o último, antes dele teve sim o... Antônio Carlos Rangel, Antônio Carlos Rangel, José Carlos Fontes, José Carlos Fontes, mas teve o Renatinho também, Renatinho veio para o PT, ele estava no PHS, não me falo de memória, ele era do PHS, veio para o PT, também veio o secretário de Saúde na ocasião, também se filiou o PT, o PT ficou com dois vereadores na Câmara, me fugiu o nome do secretário. 2008 só um, na eleição de 2008, eleição, aí depois, no mandato, não sei se... mas ele fez um, na época, o partido somou 7.818 votos, no coeficiente eleitoral dava 7 mil, esse ano passou de 7 mil, 7 mil passamos, 8 mil e 700, 8 mil e 700, mas o corte estava mais alto. mais alto, o comparecimento foi maior, as urnas, isso levou também o corte a ser mais alto, mas eu acho que é isso, Claudinho, eu acho que a gente tem que estar aqui discutindo, debatendo, conversando... Mas houve erro do PT, nessa de proporcional, ou você acha que não? não houve erro. Faltou aquela coisa, aquele elemento fundamental na vida da gente, que é sorte? Eu não vou dizer que é sorte, eu acho que assim, tem coisas que não... Sorte de trazer alguns nomes. Eu acho que não é bem sorte. Ou habilidade. Habilidade, faltou competência da nossa parte, faltou uma melhor articulação de convencimento dessas pessoas, para quem pudesse vir para o PT, e certamente seria bom, não só para o partido, seria bom para a sociedade, que você teria um contraponto, de alguém que é bem qualificado, que estaria fazendo a diferença na Câmara dos Vereadores, e obviamente seria bom para a pessoa também, que estaria representando a cidade de Campos. Lamentavelmente, nós perdemos, agora isso não pode fugir o debate, eu acho que nós temos que estar dentro do debate. Olha, Claudinho, eu trago como experiência, eu participava de vários conselhos municipais, a cidade acabou os conselhos municipais, não se discute mais, não se dialoga mais, as associações de moradores de bairros, acabaram as associações de moradores, cadê esse vigor físico de debater o bairro, discutir o bairro, discutir aquilo que é prioridade no bairro. Então, eu lamento, eu quero aqui aproveitar a oportunidade, eu acho que devemos estimular a sociedade a se organizar melhor, porque o reflexo daquilo que não se faz é reflexo da nossa desorganização. Então, eu acho que é preciso melhorar um pouco mais, eu estou colocando isso, que isso tudo eu pensava para colocar na possível candidatura minha de prefeito da cidade, mas quem sabe daqui a um tempo eu não desanimei, não desisto, desisti jamais, continuo perseverante, espero poder continuar contribuindo, dizer para a sociedade, para aquele que nos ouve, para aquele que nos assiste, que a gente nunca deve perder a fé e a esperança, eu acho que dentre elas, a nossa fé tem que estar firmada mesmo, naquele propósito pelo qual nós sempre tivemos, de ajudarmos ao conjunto, porque não adianta ajudar individualmente, tem que ajudar o conjunto, o coletivo. Por isso é que hoje tenho a grata satisfação de dizer que gostaria muito de conversar com a classe empresarial e de dialogar com os trabalhadores. Não dá para ficar de braço cruzado, amigo, esperando cair do céu. Não vai cair, tem que se movimentar. As pessoas têm que trabalhar, Claudinho. As pessoas precisam trabalhar. A hora passa rápido. É não, sim, precisa de trabalho. Aqui, então vamos lá. Professor Amir, obrigado sempre pelo carinho, está sempre acompanhando a gente. Como eu disse, Marcão em 2012, fez 1.852 votos, e em 2016 ele pegou aquela dancinha do Rafael, que viralizou aquele passinho, aquela dancinha, pegou aquela onda, fez 5.552 votos. Eu falei que passava de 5 mil, lembra? E ele foi pelo Rede. Aí é outra eleição, a de 2016, que Rafael foi o prefeito. Eu tenho muito respeito pelo Marcão, gosto, tanto dele quanto o André, foram pessoas que estiveram dentro do PT, mas assim, não que seja obrigatório ser do PT, mas a sua identidade, ela não pode estar, dizer assim, para onde que eu vou hoje? Para onde que eu vou? Se você for perguntar assim, o Lula foi candidato a qual partido? Pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. Desde a sua fundação, a Elin foi candidato a qual partido? Pelo PT. Você tem uma identificação. Aí as pessoas, às vezes, não se apercebem disso. O Partido dos Trabalhadores é o maior partido, não é a esquerda, mas é o maior partido de debater, de discutir, de dialogar, de conversar. é da América do Sul. Então, podemos ter essa satisfação de dizer que nós somos formados, forjados na luta e não temos medo de colocar isso como ponto de pauta de estar discutindo, debatendo, conversando, dialogando com a população. Para a gente fechar, Elin, são 8h57. Já passou a hora? Acabou, rapaz. Acabou, nem deu tempo de falar mais nada. Mas dá para falar sobre... Não, queria só dizer para você o seguinte, o PT saiu de mil, saiu de dois mil, desculpa, Claudinho, as prefeituras que eram governadas pelo PT eram 183 prefeituras. Deixa eu te dar esses números. Ah, tá, pode ser. Posso? Por favor. Porque aí vem numa contagem aqui, desde 2008, o PT ficou em nono lugar esse ano. Nono lugar, sendo que o PSD e o MDB fizeram esses dois disparados o maior número de prefeituras. O PSD é o partido que tem mais prefeituras no Brasil hoje, 891. O MDB, 864. E aí segue essa lista, vem PP, União, PL, Republicanos, PSB, PSDB. O PSDB está à frente do PT. Então, e olha o que eu estou falando PSDB, assustado, assim, enfatizando, porque há uma força grande para finalizar essa legenda, acabar com esse partido. Você vê que tem... O próprio Alckmin hoje saiu do PSDB e faz parte do governo como vice... Pelo PSB. Pelo PSB. Mas foi o PSDB a vida quase que toda, se eu não me engano. Muitas eleições pelo PSDB. Então, vamos lá. Chegou a ser prefeito de São Paulo pelo PSDB. Verdade. Então, vamos lá. PT, nono lugar, em 2008, tinha 554 prefeituras. 2012, voou. Foi para 625 prefeituras. 2016, anota esse número. 2016, naquela crise da Dilma, o PT fez 252 prefeituras. Aí vem 2020 com lava-jato, com tudo que podia arrumar de problema, 184 prefeituras. 2024, o PT voltou a fazer 252 prefeituras. Exatamente, eu acho muito emblemático isso. Verdade. Para você analisar, não eu, para você analisar, 2024, 252 prefeituras. Fim do governo Dilma, aquela crise toda, aquilo tudo, 2016, 252 prefeituras. O PT não cresceu, ele voltou a estaca que estava, ou cresceu? É, Claudinho, eu considero que o PT não teve um bom desempenho, realmente. Eu considero isso. Dado a tudo que nós passamos, que nós enfrentamos, é preciso estar muito bem preparado para saber tolerar e suportar coisas que acontecem na vida pública. E quando o PT volta a 252 prefeituras, não só a prefeitura, nós voltamos ao que era em 2020, mas também aumentamos significativamente o número dos legisladores, os vereadores a nível... Só lembrar, perdão, que esse ano, diferente de 2016, esse ano o PT tem o presidente da República. Mas então, se você for analisar a conjuntura política, nós passamos, eu não gosto nem de tocar nesse assunto, mas vou tocar aqui, nós passamos por um deserto tenebroso, para quem conhece da política, sabe que é a política. Eu tenho, eu tenho, não preciso dizer que eu tenho, mas eu vou repetir aqui, respeito pelos meios de comunicação do Brasil como um todo, mas o PT foi estigmatizado, o PT foi amodaçado, o PT foi banido praticamente. Eu me sinto assim, eu ia falar com você quando cheguei aqui, já que você não me perguntou, eu vou falar. eu sou muito, eu gosto muito da cor azul, me sinto muito bem de azul, gosto do azul, mas falei, poxa, eu vou de vermelho, eu tenho que resgatar o vermelho, né? Porque o vermelho estava se colocando numa situação como se todo mundo que usasse vermelho fosse PT, e não é verdade isso. As pessoas estão confundindo as coisas, né? Quando a gente faz a política com a seriedade que ela carece e merece, a gente ver resgatar um bom debate, um bom diálogo, por isso nós estamos aqui hoje, conversando, dialogando e buscando o bom entendimento e dizendo para a sociedade aquilo que nós pensamos, que é o que nós queremos de melhor para a sociedade. Quando a gente fala de emprego, geração de trabalho e renda, quando a gente fala de uma saúde boa, quando a gente fala de uma educação boa, as coisas mais elementares possíveis, nós queremos buscar e mostrar que lá no início, quando o PT começou a governar Porto Alegre, começou a governar dois extremos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Recife, lá no Norte. Então, o PT governava e dizia assim, onde o PT governa, o PT governa bem. Foi aí que nós ganhamos muitas prefeituras quando você relata esse fato aí. Tivemos algumas dificuldades, eu fui contrário, fui voto vencido, tanto a nível municipal, estadual e a nível nacional. Nós preferimos, quando nós ganhamos o primeiro governo, Lula, tanto é que nós debatimos e discutimos, ele dá aqui para conversar mais um dia e mais alguma coisa, preste atenção no que eu vou falar. O PT é muito oriundo dos movimentos sociais do movimento sindical. É verdade, eu não tenho dúvida disso, os debates sempre se dão nos movimentos sociais e no movimento sindical. E aí, Claudinho, quando nós íamos às ruas e gritávamos e falávamos, discutíamos que nós não deveríamos pagar a dívida com o Fundo Monetário Internacional, o não pagamento do juro da dívida ao FMI. No primeiro governo Lula, no primeiro governo Lula, nós podemos perceber o quanto foi importante o diálogo a nível mundial. O PT não só pagou a dívida, o PT não só pagou a dívida, como passou a ser credor do Fundo Monetário Internacional. o PT gerou, foi o menor índice de desemprego no Brasil. Foi o governo do PT, como está sendo agora novamente, já está em 6,4% de desemprego, a empregabilidade está voltando novamente e é o que nós defendemos enquanto sindicalistas. Nós não queremos moleza para ninguém não, amigo. Todo mundo tem que trabalhar, todos têm que ter direito a trabalhar e ter salário justo. É o que nós defendemos. E é esse diálogo que nós estamos buscando. O que o presidente Lula faz agora é um movimento junto ao PSD, que é o partido do Kassab a nível nacional, é buscando um horizonte para daqui a pouco fazer uma transição, com todo o respeito que eu tenho ao presidente Lula, é um homem de 80 anos de idade, até quando vai suportar fisicamente, mentalmente. Então, precisamos ter, temos bons quadros, temos bons quadros, eu espero que a gente consiga fazer essa transição e aí não só o PSD e outros partidos também, outras pessoas importantes de outros partidos que consigam fazer com que o Brasil saia dessa pequenice, dessa coisa pequena de discutir assim, olha, dentro da família, dentro das próprias famílias, as pessoas não mais se suportarem umas às outras, as pessoas ficaram com ódio umas das outras. Não, porque eu estou de vermelho, o outro está de outra cor. E também não se usa mais, algumas pessoas não usam mais a camisa da seleção, porque o... Olha que loucura! O bolsonarismo dominou o verde e o amarelo. Não, isso foi muito ruim para o nosso aprimoramento de conhecimento. Então, quando eu venho aqui nesse meio de comunicação falar isso, eu peço assim, a população que se despertem, porque não está na cor da camisa, está na personalidade, está olhando o olho no olho daquelas pessoas que querem fazer a política um bem coletivo, porque as pessoas, imagina bem, passou a vestir a camisa da seleção brasileira, está apoiando o ex-presidente da República. E aí, Claudio, para terminar, dizer a você da minha satisfação de estar aqui com vocês, dizer que nós estamos abertos ao diálogo, entendemos perfeitamente que o diálogo nos leva ao melhor caminho, o entendimento nos busca para melhor dia para a sociedade. Os vereadores do PT hoje, eu espero, a nível nacional, que a gente consiga dar resposta para os anseios da população em cada cidade pelo qual foi eleito vereadores e vereadoras. Os prefeitos do PT que passem a dar o melhor exemplo possível, não só o PT, mas qualquer partido que esteja no governo. E aqui em Campos, eu te confesso que eu nem lembro, o partido que o prefeito disputou a eleição aqui em Campos agora, é o PT? Não, porque muda tanto esse negócio, as figurinhas mudam para lá e para cá. O pai dele falou aqui que partido político do Brasil é igual fantasia de carregão. Mas não é bem assim com a gente, eu sou do PT, continuo no PT. O PT é um caso a parte, não só o PT, mas alguns integrantes. Vai em casa, toma um banho, volta, volta com outra cor, então acho que isso é muito ruim. as pessoas precisam identificar aquilo que você realmente, quais são os seus ideais e onde estão os seus ideais. Esse negócio de ficar trocando, troca, 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 eu me lembro que eu acho que foi o ex-presidente da República, foi eleito, se não falo em memória, pelo PSL. O que é PSL? Para onde foi o PSL? Que as pessoas diziam, eram 17 na ocasião, que o ex-presidente da República foi eleito. mas o Lula não, o Lula foi eleito pela terceira vez consecutiva pelo Partido dos Trabalhadores, então o que está havendo de errado? Tem alguma coisa errada, as pessoas precisam tomar essa antenada com aquilo que está acontecendo dia a dia. É preciso não deixar as pessoas fazerem aquilo que eu tenho que fazer, Claudinho. Eu acho que é muito importante, você esqueceu, eu não queria esquecer que agora não. Eu estou na política nacional de saneamento, quero dizer que nós estamos buscando o diálogo, as privatizações, eu disse aqui que eu gostaria muito de conversar com o empresariado de campos, mas buscando uma coisa mais macro, a política nacional de saneamento, baseada na lei 14.026, tem sido muito ruim para os municípios, os municípios são os poderes concedentes, foi privatizado o saneamento em grande parte do estado do Rio de Janeiro, onde foi privatizado, os prefeitos estão arrependidos porque aumentou muito o valor da cobrança da tarifa de água e de esgoto, que tem sido muito ruim para a sociedade, muito ruim também para os trabalhadores, e aí quando a prefeita de São João da Barra, que lá hoje está sem contrato, a CEDAI continua prestando serviço, ela pode licitar a qualquer momento, é um direito dela enquanto prefeito fazer isso. Agora, precisa olhar para o lado um pouquinho, olhar um pouquinho para o horizonte e ver onde foi feita as concessões para a iniciativa privada, a população está ficando sem água tratada desde casa, estão abrindo, voltando a abrir, chamada Cacimbo, você deve lembrar disso, Não, não é do meu tempo não. É, é do seu tempo sim, lembrando disso. Não, sim, eu sei. Não é poço, aliás, ela disse aqui duas coisas, bom, só destacar, ela disse que, só para fechar, são nove e nove da manhã, ela disse que vai, terminando o estudo, um projeto, um levantamento total, para saber se privatiza ou se cria a autarquia municipal. O SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, nós temos mais de dois mil e quinhentos SAAI. Olha, Moreira e Espírito Santo tinha um SAAI, era muito bom, muito bom. Com todo respeito, tem a Carla Caputti, dizer para ela que nós temos alguns projetos que é interessante para a Prefeitura de São Andabarra. São Andabarra é uma cidade totalmente plana, fazer esgotamento sanitário naquela cidade, você sabe que o esgoto é por gravidade. Então, assim, o custo é muito alto. Quando você coloca o Estado fazendo isso, o Estado aplica o subsídio cruzado, se torna mais fácil para o município. Então, o custeio do saneamento fica mais barato do que você colocar na mão do iniciativo privado. O setor privado não vai colocar de recurso aonde não vai ter retorno. E o Estado colocando é a questão social. Então, é preciso olhar. o Szinho do BNDES, que está liberando recursos para saneamento. Quero dizer à Carla Capuzzi que nós estamos com um projeto tramitando na LERJ, no Rio de Janeiro, fazendo com que o Estado continue prestando serviço e cumprindo a Lei 14.026, que até 2033 tem que estar saneado. Tanto água, 99%, e esgotamento sanitário coletado, tratado, com destinação final até 2033. E aí, Claudinho, olha, vou dizer aqui, vou dizer para você, Laje do Muriaé, Itaperuna, Macaé, só em Macaé está investindo mais de 200 milhões de reais agora em saneamento. E quem está lá? O Estado. Você vai em Itaperuna, 300 milhões de reais estão sendo investidos em Itaperuna através do Estado. O Estado está saneando essas prefeituras que continuaram com o Estado. Então, é preciso... E eu quero me colocar à disposição não por uma questão corporativa, até porque eu já tenho um longo tempo que eu trabalho na companhia, daqui a pouco estou me aposentando, mas quero dizer assim, estou à disposição para ajudar e cooperar, não só com o São João da Barra, mas com outras cidades que ainda pertencem ao Estado do Rio de Janeiro. Elin, 9 horas 11 minutos, quero te agradecer. No Instagram, só antes aqui de fechar com você, a presidente do PT de Campos, a nossa querida Odisseia Carvalho, postou lá, Renatinho Barbosa foi eleito em 2008 com mais de 5 mil votos e de fato foi pelo PT também, ele já está... Muito obrigado aí, professora. Além de professora, é a nossa presidenta, merece todo o nosso respeito, é uma companheira de vanguarda, a Odisseia merece todo o meu respeito. Ó, conheço também a Odisseia, não vou falar muito tempo senão vai achar ruim, conheço há um bom tempo. Mas o Renatinho Barbosa foi eleito em 2008 pelo PT com 5.547 votos. Também uma votação muito, muito... Explicível a votação... Aliás, aquele ano na eleição, o seu Marco Bacelar teve mais de 9 mil votos. É verdade. Foi o vereador mais votado, acho que, de todos os tempos aí. Amigo, obrigado, boa sorte para você nas suas empreitadas políticas. eu estou torcendo para o Botafogo, tem você, tem Jorge, tem um... Segue o líder, Claudinho. O picho está boa, mas não me decepção não que eu vou desanimar. Não, eu estou indo, já me sinto em Buenos Aires. Já estou de passagem comprada, né? Eu espero que dessa vez o Botafogo realmente... É claro que eu vou, Claudinho, não vou perder a viagem, né? Eu tenho que... Ah, eu soube que o Mick James vai também. Não vai estar lá, não vai estar lá, com certeza. Mas eu acho que é uma grande oportunidade do Botafogo, tem um bom elenco, o time realmente está jogando muito bem e todos realmente estão fazendo por onde, de fazer o espetáculo, ser bonito. Futebol é uma arte, né, Claudinho? Eu acho que... Poxa. Eu acho que a gente precisa olhar o esporte como algo que é bom para a saúde, é bom para o entretenimento, entretenimento, né? E tomara que o Botafogo seja campeão da Libertadores e campeão da Sola. A Bahia tirou o pé da lama também, hein? Muito obrigado, Claudinho, a você, a Beto, a Luiz, o Edmundo, o pessoal que fazia parte da vez passada quando estive aqui. Dizer aos ouvintes, né, aqui da Folha FM, dizer a todos da minha satisfação de poder estar aqui e dizer que não é outro objetivo se não contribuir com os interesses coletivos, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos empresários, estou aberto ao diálogo, estou aqui para conversar e é conversando que a gente chega ao entendimento que seja bom para os dois lados. Sou homem do diálogo, tanto é que fui presidente durante 13 mandatos, dialogando e buscando o melhor caminho para os trabalhadores, sempre respeitando o outro lado, quando não tem jeito a gente vai para o tribunal, né? Mas muito obrigado, foi um privilégio muito grande poder estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado. Tá certo, amigo. 9 horas e 14 minutos, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje, agradecendo a você pela audiência e amanhã às 7 estaremos de volta, já vou anunciar, amanhã vamos conversar aqui nessa bancada com o vereador reeleito Juninho Virgílio, que já lançou também a sua candidatura aí a presidência da Câmara de Campos. Outro tema também para a gente conversar amanhã aqui, a partir das 7 horas da manhã. Muito obrigado a todos, a você que nos acompanhou também, nosso carinho e gratidão. A gente volta amanhã às 7 no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radimed Diagnósticos por imagem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.